Gente, é muito importante a gente ter em mente que a nota de corte, de onde parte o engajamento do Pablo Marçal, é sempre um patamar muito alto. Por quê? Porque a gente está falando de um pseudo-coach, sei lá, que há muito tempo investe milhões na promoção da própria imagem. Então, isso só levanta ali uma questão do que é o abuso do poder econômico pensando no período eleitoral, tendo em vista um cara como ele, que investe há tanto tempo e já tentou algumas vezes ser candidato a alguma coisa. Quando a gente olha ontem, o volume de interações que ele teve em comparação ao debate anterior foi mais de 70% menor do que aquele debate onde estavam Boulos, onde estava Datena, onde estava Ricardo Nunes. O cara como Marçal vai depender de alguém para polarizar com ele. Ele não quer polarizar com a Tabata porque simplesmente a Tabata, neste momento eleitoral, felizmente ou infelizmente, a depender da ideologia de cada um, é um ator quase que irrelevante nessa disputa. Então, ele polarizar com a Tabata não é interessante para ele. Para a Tabata, é interessante para ela. Então, por isso que ela buscou. Agora, Boulos, Datena, Nunes, de fato, não faz o menor sentido tentar disputar nas redes sociais com um cara que há tantos anos investe milhões nisso. E, por outro lado, muitas vezes, para um cara como Boulos, polarizar com um ator como Pablo Marçal não vai fazer sentido porque ele não está disputando um eleitorado, de fato, ainda mais nas redes sociais com um cara como Pablo Marçal. Então, pensando em números, pensando nos dados, foi uma decisão muito acertada para os três. E pensando, claro, como um eleitor, como um telespectador, uma decisão ainda mais acertada porque ninguém merece ver um espetáculo bizarro como aquele lá. É neto... Música